A CIDADE NO BRASIL Às vezes penso que a capoeira é o chão coletivo da dança brasileira. Uma espécie de síntese da nossa cultura corporal. A capoeira é um presente que os escravos trazidos da África inventaram para a gente. Na capoeira, a ginga e o molejo do corpo são fundamentais. Ela é uma dança que se luta dançando ou uma luta que se dança lutando. A capoeira está em todo o Brasil e já ganhou o mundo. Tô louvando e tô rogando, tô louvando e tô rogando. Há o Pai que nos criou, abençoe essa cidade com todos os seus moradores. A capoeira ocupa um lugar de absoluto destaque em nossas expressões corporais. No bailado dos caboclos de lança, do maracato rural, nas figuras do cavalo marinho e principalmente nos passos do frevo, é possível identificar o gestual dos capoeiras. Tradicionalmente, há duas modalidades de capoeira. A angola, mais lenta, teatral, jogada principalmente no plano baixo. E a regional, com golpes mais codificados que buscam a eficiência no combate. João Pequeno é uma das maiores expressões da capoeira angola. 86, 85? Já fiz 85. Desses, quantos são de capoeira? Eu comecei capoeira menino. Quase toda a minha idade é capoeira. A minha geração faz parte de valentia. Minha vontade era ser valentão também. Brigar com um, dois, três, contanto que chegasse e vencer. E brigou? Não, não, não chega a brigar. Qual foi a origem da capoeira? Era e continuou a cena. Uma dança. Capoeira veio da África, africano que mandou. Na capital de Salvador, foi pastinha quem me ensinou. Minha vontade de nos suplicar, meu pastinha mandou falar. Mandou, mas mandou, mas mandou falar. Meu pastinha mandou falar. Se eu tivesse de sugerir uma língua geral para a dança brasileira, eu indicaria a capoeira. Primeiro porque ela realmente está presente em todo o nosso país. E é uma cultura corporal que trabalha os diversos planos. A gente pode trabalhar através dela o plano baixo. A gente sobe um pouquinho mais e já trabalha o plano médio. E a gente pode dar também saltos. Mestre Bimba é uma das lendas da capoeira e da cultura baiana. Nos anos 30 do século passado, criou a capoeira regional. Reforçou o princípio de jogo-luta e desafiou lutadores de jiu-jitsu, luta greco-romano e outras artes marciais. Mestre Bimba não perdeu para ninguém. Essa subdivisão entre capoeira regional e capoeira angola. E você acha que essa divisão vem de quando? Quando o Bimba cria a metodologia de ensino e coloca o nome de regional, que aquelas pessoas que não foram seguidores do Bimba, passou a ser reconhecido como angola. Não, minha capoeira não é a de Bimba, minha capoeira é a de angola. Hoje tem muito mais do que a divisão entre angola e regional. Hoje já tem capoeira full, hidrocapoeira, capoeira show, capoeira de rua, capoeira... Tem um monte de capoeiras hoje, pela diversidade até que a capoeira oferece. E que para mim é uma coisa positiva, mas quanto mais, melhor. Queixada. Armada. Meia luz de compasso. Alguma separatia é dois. Armada de rasteira. Guarda baixa. Armada direito. Negativa com a mesma perna. Individual, mas fica olhando para mim a posição do meu corpo. Eu vou ter que entrar acompanhando ele. O movimento dele vem para cá, também vem aqui. Está vendo? Para dois lados. É, pela capoeira, pela beleza dos movimentos. Ou seja, eu sou um péssimo lutador. Porque eu fico olhando o golpe, a beleza dele, mas o golpe às vezes vem em cima de mim. Aí não dá para ficar olhando. Não dá para ficar olhando. Não dá para ficar olhando. Que é o frivo Em Recife, como na maioria das cidades do Brasil A música das nossas cidades eram feitas pelas bandas As bandas militares As bandas das corporações militares em Recife Se encontravam muitas vezes nas ruas E eram rivais Brigavam entre si, tinha torcida de uma, torcida de outra E era um tal de músico perdendo a dentadura Instrumento amassado Disse até que houve morte Os reagentes incomodados com essa situação Convocaram uns valentões Que iam à frente das bandas Com o objetivo de as defender Esses valentões eram adestrados na capoeira Essas bandas, ou fanfarras Tocavam polcas, machixes E principalmente marchas dobradas Mas a certa altura começou a haver uma certa interação entre ambos A música começou a se tornar um pouco mais acelerada E o valentão começou a... A maneirar, vamos dizer assim, os passos da capoeira Transformando-os em passos de dança O movimento básico da capoeira é a ginga Da ginga nós saímos facilmente para... O que eles chamam de... Abre-a-las Olha o nome Abre-a-las Sai da frente e arroio Fernanda Fernanda As armadas E... Dos rabos de arraio Olha o nome Rojão Bem, uma música quente Uma música aguerrida É uma música que ferve É uma música fervente Mas o povo diz frevente E de frevente Nasceu o gênero musical Frevo O Gilson é um dileto amigo Porque foi com o Gilson que a gente fundou A capoeira Boi Castanha Boi Castanha E através da capoeira Que com certeza eu busquei Desenvolver essa questão da... Da malemolência do frevo Abre-a-las truthful Abre-a-la Livrar Abre-a-la Isso é óbvio É uma música de alegria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL